Oi, oi gente! Eu sou a Flávia Maqui e voltei pra falar da escova alisadora. Tô aproveitando que meu cabelo tá um pouquinho cacheado assim e eu vou mostrar pra vocês o efeito que ela faz no cabelo, se ela substitui ou não uma escovação normal. Então você quer saber o que que acontece? Roda a vinheta e vem comigo! Então, gente, a bonita é essa aqui, a minha é preta, mas ela tem rosa, tem outras cores, né? Tem branquinho. Ela não é muito pesada, é tranquilo, tá? Super fácil de ligar, você liga ela aqui nesse botão, liga e desliga, e aqui você aumenta e diminui a potência dela, tá? Ela vai até 230, já deixei ligada aqui, que ela leva mais ou menos uns 3 minutinhos pra atingir a potência máxima, que é aqui, ó, 230. Você consegue, ela tá no máximo, tá? Você consegue encostar nela, ou seja, isso na cabeça não dói. Não é uma escova pra você escovar normalmente, cabelo, ah, tô sem escova de escovar. Não, não, não funciona porque as cerdas dela, eu vou botar a mão devagar porque ela tá quente. Elas são bem grossas, tá vendo? E borrachadas. Uau! Então, não dá pra você pentear o cabelo normalmente, tá? Ela é pro propósito realmente a qual ela foi feita. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos logo nisso aqui. Eu vou pegar uma parte aqui do meu cabelo, que tá um pouco assim, enrolado, e vou fazer. Olha, você tem que separar mexinha por mexinha, encaixa e vem puxando. Tá bem arronadinho, né? E aí você vai modelando, passando, partidinha por partidinha. E, ó, ela de fato é uma lisa, gente. Tá? Isso aí eu não posso falar. E quanto mais você passa, mais lisinho fica. Tá? Vou fazer mais uma mexinha aqui. A única coisa que eu não gostei muito dela foi o seguinte, o botão do comando, dois comandos, eles ficam aqui. Então, olha, gente, tô fazendo no máximo. Pelo amor de Deus. Não tem necessidade de eu fazer no máximo o meu cabelo, não. Vou botar aí 180 e 5, tá? Assim, acho que o máximo é o cabelo bem mais crespo, assim. Não tem necessidade de eu botar essa potência toda no meu cabelo, não. Então, como eu tava falando, os comandos dela, eles ficam aqui. Então, conforme você tá fazendo, é meio ruim, porque você acaba aumentando e diminuindo. Sei lá, é uma coisa meio... Eu preferia que, de repente, fosse em alguma outra parte aqui. Não sei, não sei. Mas aqui realmente me incomodou um pouco por conta disso, entendeu? Na hora de puxar, o seu dedão sempre acaba apoiando aqui em cima, né? As pessoas, acho que não pegam a escova assim. Elas pegam a escova assim, né? Não sei. Sonho, eu tenho medo de torto. Mas enfim. Ó, viu? Eu apertei de novo. E uma vez, inclusive, eu até desliguei. Eu tava fazendo e eu acabei desligando, porque... Por causa disso, por causa do botão. Olha. Ah, sim. Uma coisa que é legal dela também é assim, gente. Você consegue meio que dar uma modeladinha, sabe? Você pega assim e vira. E dá uma modeladinha no cabelo, ó. Gente, eu juro. Quer dizer, eu não vou jogar não, porque eu não sei se eu vou cumprir, porque eu sou muito bobinha pra essas coisas, sabe? Mas se eu conseguir emagrecer até o final do ano, como eu quero emagrecer, eu vou cortar esse cabelo assim. Aquele corte que vem curto aqui atrás e faz esse bico na frente. O que vocês acham? Acho lindo, gente. Olha, que chique. Só que eu não posso estar com essa cara de burro, né? Porque ninguém merece. Enfim. Ó. Então, vou começar. Vou fazendo aqui minhas considerações, tá? Na propaganda que eu vi, parecia assim, super pá e fez e ficou. E eu percebo que preciso algumas passadas pra ele ficar efetivamente liso, entendeu? Ou eu que sou chata mesmo, entendeu, gente? Eu sempre crio muita expectativa pras coisas, sabe? Então, de repente, pode ser isso. Mas, vamos lá. Substituir uma escova, uma escovação? Não. Eu não aconselho. Eu tenho levado essa escova pra alguns trabalhos. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que também de maquiagem, eu também faço penteado. Então, ela me facilita a vida, porque às vezes eu já pego uma cliente com o cabelo já mais lisinho, ou só onduladinho, e eu quero só dar uma alinhada nos fios, então ela facilita bem. Mas, assim, dizer que substitua uma escovação mesmo, particularmente, eu não concordo. O ideal é você estar com o cabelo desembaraçado e você vai passando. Então, é o que eu falo. Pra fazer um alinhamento de fios... Gente, tô toda hora olhando pra lá, mas é porque eu tô vendo que fica legal. Pra fazer um alinhamento de fios, vale a pena. Pra dar uma sentada no cabelo. Pra escovar, deixar lisão, com movimento. Não, gente. Escovação é escovação. Você pega desde a raiz, você vai puxando, você vai botando ali o jato de ar quente. É outra coisa, mas ela me atende bem. Não vou fazer no cabelo todo, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção de como ficou. A escova é essa. Assim, tá vendo? Aí você vai mexendo e vai acabando aumentando aqui, porque os comandos estão aqui. É realmente, assim, foi o que mais me incomodou nela, tá? Tirando isso assim, ela me atende bem. Ai, gente, eu tô um pouco enrolada porque é a primeira vez que eu tô fazendo vídeo demonstrando alguma coisa, entendeu? Então, assim, eu não sei pra onde eu olho, não sei o que eu faço, não entende nada. Mas, enfim, eu espero que vocês estejam entendendo. Aqui, ó, meu cabelinho já tá bem. E aí, o que que acontece? Ela não pega tão lá na raiz, não, entendeu? Você tem que ir... Dá uma sambadinha ali, ó. Tem que ter boa. Qualquer dia, eu vou pegar uma pessoa com o cabelo bem enroladinho e vou fazer uma resenha pra vocês pra ver como é que é. Porque, assim, eu já usei em clientes aqui, mas eu já usei em clientes com o cabelo liso, né? Quando muito ondulado. Então, eu vou pegar uma pessoa com o cabelo bem enroladinho Quem já viu aquele filme chamado? Igualzinho a Samara Pra mostrar pra vocês Olha, gente, mas é lisa, tá vendo? Com visto do que tava, ficou lisinho Né? Depois você vai dar um... Assim, um finalizadorzinho e tal Com spray de brilho E... Tá linda pra sair Vou deixar assim Gostei dele assim Então é isso, gente Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like Não esqueça de se inscrever no canal De compartilhar De avisar pros seus amiguinhos que tem coisa boa no ar Eu sempre venho com dicas pra vocês Seja de produto, seja de maquiagem Seja de caixinha, glam box, seja lá o que for Eu vou sempre procurar trazer um assunto novo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Do resultado da prancha Na verdade não é uma prancha É uma escova desadora Ó Como ficou Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo